Olá, estudante da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre retórica e oratória. O que são essas disciplinas, esses conteúdos, qual a importância deles para a vida pública, para a vida política, para a sociedade brasileira. Quem não se comunica, se trumbica. Já dizia um dos grandes comunicadores da TV brasileira, o Chacrinha. Um grande comunicador com programa de auditório, que falava bastante, trazia programas de talento e se tornou um dos grandes fenômenos nesse tipo de programa de televisão. O que é, então, essa arte chamada oratória? Para que ela serve? Qual é a importância da oratória? A oratória é uma arte muito antiga. Vem junto com os filósofos gregos, lá na Antiguidade Clássica. Aqui, como eu trago para vocês, uma imagem de Sócrates, em seu último discurso, seria, antes dele praticar o suicídio. Sócrates, ele vai ser um dos primeiros fundadores de uma escola de oratória, por causa da grande importância que tinha das pessoas saberem falar corretamente em público, falar com eloquência, falar com persuasão, conseguir convencer as outras pessoas sobre a sua fala, sobre seus argumentos. Então, a oratória se baseia muito em uma fala para um público. E o objetivo dela é, justamente, você persuadir esse público a concordar com você. Quais são as técnicas? Como que a gente faz, então, para conseguir convencer, ter essa arte de convencimento em nossa fala, em nossa eloquência? Vamos também abordar qual é a diferença entre a retórica e a oratória. São dois assuntos que são muito parecidos, de certa forma. Mas, essas têm suas diferenças, têm seus nichos diferentes. Porque, enquanto na oratória é fundamental e importante nós termos uma plateia, nós estamos falando com uma pessoa fisicamente, presencialmente, na arte da retórica eu posso fazer o convencimento através da escrita. Isso é, na publicação de livros, na publicação de artigos de jornal, na propaganda em blogs, na internet, tudo isso aí, para que eu tenha o devido sucesso e o convencimento, eu preciso ter uma boa retórica. Enquanto na oratória, que é um ramo da retórica, eu preciso ter a plateia, é presencial, é uma fala entre duas ou mais pessoas, o qual ela avisa, justamente, o persuadir a outra pessoa, ou as várias outras pessoas, a se convencerem e acreditarem nas minhas ideias, que eu estou correto. Quando que a humanidade começou a se preocupar em se comunicar? Por que essa preocupação era tão importante de saber se comunicar? É aí que nós vamos chegar à vida pública, à vida política. Desde a democracia ateniense até a República Romana, nós vamos ter aí uma grande necessidade para as elites políticas de saber se comunicar perante as assembleias populares e também perante ao Senado Romano. Então, isso vai ser muito importante para que você possa ter a devida influência e o poder político numa vida republicana e numa vida democrática. Então, essa arte aí chegava ao tal ponto que ela era contratada. Filósofos gregos eram contratados pelos filhos das elites de Atenas para ensinar essa arte da retórica, da oratória, para que assim eles pudessem ter mais influência política na Assembleia. Assim como Roma, durante o período republicano, também contratava filósofos da Grécia, mandava importar da Grécia esses filósofos que ficavam responsáveis, então, para ensinar essa arte da oratória e da eloquência para que seus filhos pudessem ter aí grandes carreiras políticas. Então, se a democracia requer o debate de todos, como que você vai poder convencer a todos? Através de uma boa retórica, de uma boa oratória. E você? É capaz de você fazer um discurso persuasivo? Você tem capacidade para conseguir convencer as outras pessoas das suas ideias, das suas teses? Você é capaz de fazer uma pessoa mudar de ideia no seu texto? Uma pessoa que acreditava em algo ser convencido para você e mudar a sua opinião? Bom, nesse vídeo nós falamos sobre oratória e retórica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!